É um uso comum em muitas cidades já portuguesas, Lisboa foi invadida por trotinets e outro tipo de sistemas de mobilização, de movimentação, e em tomar não houve uma informação massiva, coisa feita com alguma contenção, mas estão aí. E o importante é estar. Mas elas estão reguladas, não é? Tem, podemos dizer, um elemento de utilização que é violado, porque apesar das tecnologias e ter chip, portanto não vale a pena levar para casa as trotinets, porque a todo momento sabem onde elas estão. Portanto, usem, usem-me bem e deixem-me bem e não danifiquem, que isso já todos devíamos fazer. O uso aqui é extremamente importante. Como usar? As regras? Quem pode? Eu acho que isto tem que ser mais desenvolvido, mais divulgado, e acima de tudo isto tem que ter civismo. As pessoas têm que usar e saber que aquilo é um bem, podemos considerar um bem público, que o próximo pode querer utilizar e tem que utilizá-lo em boas condições. Eu penso que poderá ser feito um esforço de mais informação. Tem que haver também algum acompanhamento pelas autoridades destas situações, porque muitas vezes vimos as trotinets a circular em velocidades chivas, em sítios inapropriados, e esta mensagem tem que passar. Tem que se arranjar sistemas, e isto evoluiu muito já, e há de evoluir muito mais, porque, a qualquer dia, terá um limitador de velocidade, e uma coisa do tipo que dê mais segurança a quem circula nelas e a quem está por aí e vai se cruzando com as trotinets. Portanto, é muito importante esta questão do civismo, do uso, do não estragar, não levar para casa, porque isso não leva a nada, de facto, mas, acima de tudo, também ter uma distribuição adequada, manutenção, facilmente a degradação destes equipamentos são acelerados, se não houver, por um lado, o civismo de quem usa, mas também é preciso haver manutenção, para que aquilo esteja sempre em boas condições, e isso leva também à maioria das pessoas, felizmente, a tratarem bem aquilo que vão usar. A partir do momento que se descarrega a aplicação, e se usamos como transporte, estamos a ser acompanhados e sabemos por onde vamos. Portanto, eu acho que sim, que até pode ser reforçado com mais situações, há pessoas que, em termos de mobilidade, vão ter mais oportunidades, porque, de facto, é um transporte, se for bem usado, é seguro, e, custa ou custa, cada um, depois, isso é uma opção, acho que está equilibrado, e o importante é que isso aconteça, e podemos ver, apesar das questões das seguranças e de alguns usos e devidos, vem dar aqui, também, uma nova vida, uma nova dinâmica à cidade, e vimos caminhos do Politécnico para a cidade, e vice-versa, de alunos que estão a utilizar, em vez de morarem 15, 20 minutos a pé, vêm muito mais rápido e, se cumprirem, vêm a segurança. E é isso que se tem de transmitir. Sim, disponíveis para as questões da evolução da técnica, das novas oportunidades em termos de mobilidade, sim, cumprimento e dever-se evito todos. O Cristóvão, um processo, de facto, que parece estar a funcionar bem, ao fim e ao cabo, apesar destas situações que referimos. Sim, eu diria que, aliás, está a funcionar aquilo que é a nossa percepção, e também do reporte que a empresa nos vai fazendo chegar, eu diria que está a funcionar muito bem. Mas, e que fique claro, portanto, isto é uma atividade privada, privada, é óbvio que o município, a Câmara, deu autorização, portanto, no fundo, há aqui uma autorização para exercício da atividade, digamos assim, no espaço público, na cidade de tomar, mas depois é totalmente com a empresa. E a empresa define as suas regras, nomeadamente esta, que já aqui foi falada, de que só os maiores 18 anos é que podem utilizar estes equipamentos. É verdade, eu também já vi pessoas abaixo dos 18 anos por aí na cidade, mas lembremos o seguinte, para quem não saiba, para quem nunca tenha experimentado, para se utilizar aquele veículo tem que se ter, primeiro, um smartphone. É verdade, hoje em dia já quase toda a gente tem um smartphone. Depois do smartphone descarregar a aplicação. E com a aplicação, chegar a uma trotinete, identificá-la e, para poder iniciar uma viagem, tem que fazer um carregamento, um carregamento para o qual precisa de um cartão de crédito, através dessa aplicação que descarrega. Portanto, se há menores a utilizar, alguém tem a responsabilidade de, portanto, de, a não ser que tenham roubado o cartão a alguém, não é? Mas, portanto, alguém é responsável e, como sempre, os... Exatamente, portanto, só para que fique claro, portanto, se há menores a utilizar, alguém é responsável por esses menores, como é responsável em muitas outras situações. Se temos skaters a danificar um ou outro espaço público, são, em regra, se não forem todos, quase todos menores. Se há grafitis pelas ruas, paredes riscadas, se há outro tipo de vandalismo, a maioria das vezes tratam-se de menores. Portanto, há responsáveis por estas pessoas, não é? E aí tem que ser a primeira questão. Todos temos que assumir as nossas responsabilidades, mas é sempre mais fácil atirar culpas, ou o que seja, para outros. Mas, por outro lado, depois também é preciso relativizar, portanto, eu acho que esta questão das trotinetes, tudo aquilo que é novo, ou que parece ser novo, naturalmente, causa atenção. Portanto, enfim, foi referido que já houve duas situações com trotinetes em Tomar, que é, enfim, normal, mais tarde ou mais cedo aconteceria. Mas também há situações com bicicletas, ou com motas, ou com... E não vemos, em regra, fazer disso notícia. Porquê? Porque não é novidade, quer dizer, andar em pessoas de bicicleta por aí, ou de mota, ou de skate, já é habitual. Portanto, nesta questão das trotinetes é apenas isso, isso é questão da novidade, uma novidade boa, porque, de facto, introduz sistemas de mobilidade, e pena tenho que também tínhamos um projeto de... E aí, digamos, de forma mais direta, assumido pelo município, porque era uma concessão, só que no primeiro caso falhou, a empresa que, aliás, já estava escolhida, faliu, era uma empresa portuguesa, até bastante conhecida, mas que, entretanto, faliu, portanto, o processo teve que ser reiniciado, mas, portanto, também de colocar em espaço público bicicletas elétricas para partilha. É claro que as bicicletas têm um sistema diferente, e isso é em tomar ou em qualquer outro sítio, diferente das trotinetes, é que as bicicletas, enquanto a trotinete é o sistema de pegar e largar, onde elas estejam, no caso das bicicletas, normalmente é em estação, portanto, tem que se levar de uma estação e deixar de outra estação, onde, portanto, existe esse parqueamento de bicicletas, digamos assim. Mas, portanto, no caso das trotinetes, já vai introduzir uma grande possibilidade, portanto, ter uma mobilidade fácil, não poluente, e em bom rigor, também económica. Eu sei que há algumas críticas, e eu, atenção, que isso é totalmente da empresa, a Câmara não tem nada a ver com isso, mas, acerca dos preços, mas a verdade é que acho que uma análise atenta perceberá que, se calhar, os preços até são bastante simpáticos. Por exemplo, uma avença, sei que custa 30 e qualquer coisa euros, para a avença mensal. Se pensarmos que, com 30 e qualquer coisa euros, nos deslocamos durante um mês, à hora que quisermos, durante o tempo que quisermos, sem nenhum outro custo, e se compararmos isso, por exemplo, com os custos de um automóvel, os custos de manutenção, de gasolina, enfim, do que seja, bem, se calhar, de facto, há uma grande, também a esse nível, uma grande poupança. Mas pronto, depois também são perspetivas e formas de vida. É natural que os mais jovens adiram mais facilmente a estas questões, e por isso também, se calhar, há uma grande procura por parte dos jovens. Mas acho que, em breve, deixará de ser novidade e passará a ser normal. O que sei também dizer, aliás, isso a empresa tem reportado, é que, efetivamente, tem de tomar, a adesão tem sido muito significativa, e aliás, foi das cidades portuguesas, onde esta empresa, que aliás, refiro, é mundial, esta empresa opera em grande parte do mundo, a Bird, portanto, é o nome da empresa, impera em grande parte, pelo menos, do chamado mundo ocidental, mas em Portugal, o que nos dizem, é que foi a cidade onde as primeiras semanas tiveram, foram mais interessantes, do ponto de vista da utilização, portanto, foram mais, mais interessantes, até da perspectiva económica da empresa, e portanto, eu estava aqui a tentar lembrar do número médio de viagens deste primeiro mês e meio, daquilo que me reportaram, mas não estou agora totalmente certo, mas penso que está na casa das 150 viagens por dia, portanto, de utilizações de trotinete por dia, o que é, de facto, bastante interessante. Dando um passo atrás, e a propósito das bicicletas, o projeto não foi, digamos, abandonado. Não, não, mas teve aqui um retrocesso, aliás, é um projeto que não é só de tomar, neste caso foi um projeto no âmbito da CIMP, portanto, da comunidade, em que não quer dizer que todos os municípios tenham aderido, aliás, como em regra acontece com os projetos que são da comunidade, portanto, é desenvolvido um projeto e depois, umas vezes, a comunidade desenvolve e propõe aos municípios, outras vezes juntam-se dois ou três municípios e propõem à comunidade que seja a comunidade, digamos, a assegurar, mas, portanto, em que depois alguns municípios aderiram, um deles de tomar desde a primeira hora, que aliás era algo que nós já queríamos avançar. Houve, de facto, como disse, esse retrocesso porque quando já estava tudo preparado, portanto, já tínhamos os locais, enfim, já tinha sido lançado, já estava escolhida a empresa que ia, não vou dizer o nome, mas era uma, bem, posso dizer, já faliu, era a órbita, mas uma empresa de bicicletas muito conhecida portuguesa, aliás, eu tive uma órbita em miúte. Infelizmente, a empresa faliu, faliu uns problemas e isto, portanto, obrigou a que o processo fosse retomado, mas não, não está esquecido, continua a ser uma vontade que exista, portanto, um sistema municipal e até intermunicipal de partilha de bicicletas, portanto, também para, partilha, portanto, de bicicletas disponíveis no espaço público para também, por essa via, também promover, portanto, esta forma de mobilidade suave. E isto, depois, cruza-se com, no fundo, também os projetos que têm vindo a ser desenvolvidos na questão da reabilitação urbana, ou seja, também não faria sentido estarmos a fazer projetos de habilitação urbana que, por exemplo, incluem normalmente os espaços canal para chamadas ciclovias, que dentro da cidade normalmente não são espaços canal totalmente reservados, mas que permitem, portanto, essa facilidade, e depois não ter formas de precisamente incentivar aqui essa mobilidade, seja as trotinetes, seja as bicicletas, seja até os skates, não é? Porque também temos cada vez mais miúdos na nossa cidade não só a utilizá-los, mas a deslocar-se neles, a deslocar-se neles, portanto, na cidade, e, portanto, não faria sentido que não houvesse estes sistemas de incentivo, e, portanto, sim, queremos muito que se consiga reativar, reativar, portanto, retomar, teve que, como disse, dar uns passos atrás, mas retomar esta questão de ter bicicletas partilhadas na cidade. A CIDADE NO BRASIL